O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ele mesmo, o maringaense Sérgio Moro, está no Brasil desde ontem e aí ele vai articular a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. A novidade, nessa segunda vinda dele, depois de rescindir o contrato com a empresa lá que faz a advocacia, o compromisso dele é se reunir com a cúpula do União Brasil, o partido que está se formando aí da fusão PSL e DEM, o Moro deve se encontrar com o deputado federal Júnior Bozella, que é o vice-presidente nacional do PSL lá em Brasília. Ele vai se encontrar então com o pessoal do União Brasil, mas está marcado para o dia 10 de novembro, em tese, a filiação dele no Podemos. Além de Moro, o União Brasil está paquerando, digamos assim, alguns outros pré-candidatos, entre eles o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o jornalista José Luiz Datena. Mais uma informação para a gente falar do Moro, tem uma pesquisa divulgada ontem do Paraná Pesquisas que 57,7% dos brasileiros acham que o Moro não deve ser candidato à presidência da República. A pesquisa, claro, do Paraná Pesquisas, como eu falei, abordou aí os entrevistados, perguntando o seguinte, o ex-ministro Sérgio Moro deve ser candidato à presidente, 57,7%, disseram que não, 35,5%, disseram que sim, e 6,8%, não souberam responder ou não responderam. Foram ouvidas aí quase 2.500 pessoas nessas pesquisas, e o índice de confiança é de 95%. O Moro, tudo certo para se filiar o Podemos, Pâmela, mas agora está numa paquerinha ali com o União Brasil, que é o que se forma de DEM e PSL. Eu achei estranho isso. Eu estou com dózinha do Álvaro, né? Porque ontem, acho que antes de eu dormir, eu abri ali meu Facebook, ele já estava anunciando o convite da filiação do Moro, todo feliz, todo contente, mas daí ele ainda não sabia que ele estava na sapaqueira com o União Brasil também, então acho que não é muito certo, né, esse evento. Mas assim, como eu já disse aqui antes, eu acho que o Brasil tem a ganhar com mais opções, né, então o Moro vindo candidato a presidente da República, seria bacana por ter mais opções. Porém, eu acho que para ele, já que ele está, a gente sabe que está encurralado, né, pelos antigos, né, perseguidos aí dele em virtude da corrupção, não que ele esteja errado de ter, né, condenado, julgado, enfim, essas pessoas, mas como está muito complicada a situação para ele, eu acho, sim, que um caminho na política é uma das únicas saídas para ele. Então eu acho que provavelmente uma candidatura ao Senado seria mais certa, né, mas talvez seja por isso que ele, né, esteja fazendo tanto charminho, né, tanto namoro e tanta paquera com tantos partidos, acho que ele não se definiu ainda, mas para o Brasil seria bom mais uma opção aí para a candidatura à presidência, mas acho que para ele seria mais certo talvez um Senado com mais chances dele entrar. Ô, Fernand Tupan, vamos conversar aqui sobre Podemos e União Brasil. Se o Moro resolver que ele não quer mais o Podemos, ele sentir que tem um convite interessante lá no União Brasil, que é o PSL mais o DEM, ele encorpa e enrijece muito mais a campanha dele, ou eu estou errado? Olha, Paulo Caetano, a prioridade do Moro, pelo que eu sei, é o Podemos. Você lembra que essa notícia da conversa com a União Brasil já foi dada aqui no programa, quando ele veio a questão de duas ou três semanas atrás e passou duas semanas no Brasil, não sei se você se lembra. A conversa vem se arrastando para fazer uma dobradinha, porque se o Moro sair apenas pelo Podemos, é caixão para ele, porque o tempo de televisão vai ser pouco. Caso contrário, a União Brasil e o Podemos, o Moro se fortalece e, olha, Paulo Caetano, vai dar muita dor de cabeça para o Jair Bolsonaro, que está com uma política totalmente errada, cobrando, deixando o dólar nas alturas com esse Paulo Guedes aí, que já devia estar no olho da rua, e a gente tinha que ter uma política para controlar se na Argentina a gasolina está 3,10, porque aqui no Brasil está 6,30. O nosso ministro aqui, o Paulo Guedes, precisa vir explicar. Eu não entendo por que o Bolsonaro ficar concordando com ele. Está na hora, Bolsonaro, vamos largar esse ministro aí para a própria sorte, que ele não está batendo bem da cabeça. Mas isso vai ser bom para o Moro, porque a política econômica é o primeiro fator que os brasileiros vão analisar na escolha dos candidatos. Por isso, caso Lula consiga emplacar que dentro do Partido dos Trabalhadores existe muita dúvida se ele pode ser ainda candidato, apesar de eles não declararem isso formalmente. Se ele se emplacar, com certeza ele vai puxar os cinco primeiros anos do governo dele, quando foi uma maravilha, que a economia estava uma beleza. Depois disso, a gente se lembra dos casos que aconteceram nos Estados Unidos, a economia foi para o chão e o governo do PT começou a ir para o chão e nós vimos o que deu. Mesmo assim, tem tanta treta aqui naquela época que eu não quero saber. E o Moro, justamente, um dos lemas da campanha dele vai ser isso. Vai lembrar o que foi o governo Bolsonaro, o que foi o governo Lula, e olha, Paulo Caetano, tem condições de ser nosso presidente tranquilamente. Mesmo com alguns companheiros de bancada afirmando que não, como o nosso companheiro Ângelo Rigon, que eu estou morrendo de saudade dele e espero que ele esteja aqui na quinta-feira para entrevistar o nosso ex-governador Beto Rich. Vamos ver se ele concorda com você aqui, o Kim Rafael. Você acha que o Moro tem condição? Com todo esse cenário, uma paquerinha com um, com outro, pode ser uma coligação, pode ser outros desdobramentos da conversa. Mas o cara tem a filiação marcada para o dia 10, mas no dia 4 ele tem uma reunião. No dia 10, no Podemos, a filiação, a Pâmela até tem o convite aí e tudo. Mas no dia 4 ele se reúne com o pessoal do União Brasil. A política em si funciona dessa forma. Por mais que ele namorou um pouco, um bom tempo aí o Podemos, lógico que tem outros partidos que querem ele, por ter um nome, a biografia, como ele sempre defendeu e tal. Mas uma coisa não dá para deixar de comentar, que é o contexto político. Ele não está hoje propenso a participar desse contexto político. Ele vai perder. Perder feio, na minha opinião. Porque a questão está muito polarizada entre o Lula e entre o Bolsonaro. Então, primeiro que nós temos que entrar nessa polarização, numa mente um pouco mais aberta e decidir desses dois candidatos. Não tem outro jeito. Ou você escolhe um ex-presidiário que estuprou o Brasil, ou você escolhe o presidente Bolsonaro, que até então a única coisa ruim que está acontecendo nesse governo é a própria pandemia acontecendo em forma mundial. Mas não dá para destacar o que o Estado de São Paulo perguntou para o Sérgio Moro quando ele respondeu assim. Não, jamais, jamais sou um homem de justiça e sem qualquer demérito não sou um homem da política. As coisas mudam. É óbvio. Cada homem, cada ser humano tem o direito de escolha. Escolher parar de ser juiz, ser um ministro traíra e querer uma vaguinha aí para a presidência da República. É claro que não vai acontecer isso agora. Quem sabe no futuro. Mas eu acho que hoje, Paulo, ele poderia sim se candidatar para o Senado.